Fala pessoal, tudo bem? Como aprender com mais facilidade? Essa é a temática do vídeo de hoje. Ontem teve masterclass do Market Hunt e a temática de... Cada mês tem uma temática macro. Cada cliente, por exemplo, está numa jornada. O Market Hunt, para você que não conhece, é o nosso sistema de gestão empresarial e ele tem um software mais uma comunidade que vai se desenvolvendo. E todos os meses nós temos a masterclass que é o encontro dos hunters para que eles possam configurar o seu mindset e esticar o seu elástico, como a gente chama. E não tem como falar de esticar o elástico se você não falar de aprendizado. Então o tema de hoje foi meio que uma forma de poder deixar... compartilhar com vocês sobre a questão do aprender. Ou educação, aprendizagem, não importa. É o absorver as informações para transformar a sua vida, tá? E eu já vou deixar aqui uma pergunta para você. Quem vai morrer para você nascer? Por quê? Muitas pessoas têm medo do aprendizado. Quando você decide ter um negócio, uma coisa é certa, você vai precisar aprender. E muitas vezes as pessoas podem estar em um estado de fuga quando ela foge do aprender. Isso porque ela pode ter algum bloqueio na época de escola. Sabe? Tipo, menino, menina, presta mais atenção, você é burro, burra. Coisas que muitas vezes a pessoa ouvia na época de escola, quando criança, e aí criou um bloqueio muitas vezes para o aprendizado. Só que o buraco pode estar até mais embaixo. O aprender significa que quem você é vai morrer, porque a sua consciência atual, ela precisa ser renovada. E aí o ego, né, pode ser que te afaste do aprender justamente porque você não está conectado com a sua essência. Então, algumas pessoas se incorrem do aprendizado porque elas vão deixar de ser quem elas são. E isso faz com que você entenda que muitas vezes você está desconectado de quem você é. Porque quando você sabe quem você é para que você veio, você vai fazer tudo o que precisa ser feito, inclusive aprender, para poder tomar o quê? Novas decisões. Um despertar da consciência. E a consciência requer novas informações, novas configurações. E tem gente que tem medo disso, porque aprender dói. Aprender dói. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Como facilitar a sua jornada? E pode ser que eu decepcione e já deixe claro. Primeira coisa é entender que todo o aprendizado, muitas vezes ele precisa começar na teoria. Justamente porque é a ordem da informação que vai fazer você ter um conceito. Então, a teoria significa que você vai acessar uma leitura, um áudio. E muita gente está fugindo da teoria. Gente, teoria não é um inimigo, não. É um processo mais formal para que você acesse e depois você pratique. Então, a teoria e a prática, elas andam juntas. Porque entre um e outra existe o seu desenvolvimento. Mas existe sim o conhecimento empírico das coisas. Que é o quê? Quando você vivencia determinadas situações, você vai absorver um conhecimento. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que tem uma pessoa que vai tirar carta e ela vai fazer aulas na autoescola. Então, ela vai ler, inclusive, os manuais, que é a parte teórica. Ela precisa de uma orientação formal. E depois ela vai praticar ali aquela situação. Com o tempo, ela adquire o aprendizado. Ela rompe a barreira do conhecimento que a gente vai ver aqui. Mas existem aquelas pessoas que aprenderam na prática ali. Na verdade, elas aprenderam de forma empírica. Ou seja, elas tiveram uma vivência ali. E do jeito que foi, ela absorveu. Tanto que tem gente que na hora da teoria e da prática na autoescola, se aprendeu a fazer de um jeito, ele já está configurado, ele tem mais dificuldade de reconfigurar. Por isso que aprender da melhor forma, ou seja, a instrução correta, ajuda muito mais a retenção do aprendizado. E isso leva a gente também a alguns nomes que eu quero trazer para você aqui, que é a diferença a diferença da pedagogia, da andragogia e da etuagogia. A pedagogia é o jeito que a gente sempre aprendeu quando era criança. O aprendizado pedagógico, ele ainda existe, mesmo com você adulto. Porque você vê o quê? Um exemplo. Então, a pedagogia precisa ver alguém fazendo, pegar na mão. Então, por isso que na escola a gente tem o professor, em casa a gente tem os pais, porque a pedagogia é uma forma de você aprender pelo exemplo. Na andragogia, o método, principalmente quando você já é adulto, você também pode aprender de forma pedagógica, mas o adulto precisa de mais autonomia. Então, ele precisa entender a importância daquilo para modificar o meio dele. Então, ele acaba tendo um aprendizado um pouco mais solto, vamos colocar assim. Um exemplo do nosso dia a dia da pedagogia são mentorias. Mentoria é uma forma de pedagogia. A andragogia, por exemplo, curso online é uma forma... Olha, entrou um espinho no meu dedo, porque tem aprendizados que a gente vai adquirindo, né? Já é a terceira vez que entra espinho no meu dedo. Eles são muito sutis, tem que ficar esperto. Quem tem gato aí, desculpa o momento, mas daqui a pouco eu vou ter que tirar esse espinho. Bem no meio. Quem sabe faz ao vivo, quem fala faz ao vivo. Bom, vou ter que pegar uma pincinha. Então, a andragogia, ela já é uma educação um pouco mais solta, né? Agora, a eutagogia é você ser professor de si mesmo. Então, por exemplo, um autodidata, ele separa o que ele precisa aprender para ele poder se instruir. A verdade, a gente precisa dos três. Nenhum aqui é melhor que o outro. Quando você é adulto, certamente que você vai muito mais para a eutagogia e da andragogia. Mas o aprendizado, ele pode sempre navegar entre esses três patamares. Eu uso os três até hoje, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é essa barra aqui, a quebra da barra do aprendizado. Percebe que quanto mais proficiência você tem, você precisa de mais tempo. Então, como que eu torno o aprendizado mais fácil? Me envolvendo mais com a temática que eu quero aprender. Porque é o tempo que faz a barreira, a curva de aprendizado diminuir. Então, para que eu possa tirar aquela carga de tipo, nossa, porque aprender dói. Quando a gente não sabe algo, parece que incomoda. Por quê? Existe um ser que quer aquilo lá e um ser que quer sumir dali. Existe realmente uma briga interna. Porque o seu ego e o seu novo ego, se eu posso falar dessa forma, está em conflito. Porque você tinha uma carga de informação, você está adquirindo outra, alguém vai ter que morrer. E o velho, né? As informações velhas precisam morrer. Então, como que faz para eu facilitar o aprendizado? Se envolvendo por um tempo com a informação. Com aquilo que você quer aprender. Então, quanto mais proficiência, mais tempo precisa. Por isso que naquele filme, naquele livro, Outliers, que é fora de série, o autor, ele fala sobre as 10 mil horas, que é importante estar se envolvido para você virar um especialista, né? Um especialista, tipo um pianista, um violinista, que eles praticamente são aquele instrumento. Eles treinam todos os dias, no mínimo quatro horas por dia. Ou seja, para você ter uma alta proficiência nisso, eles precisam realmente do tempo. Uma coisa que aconteceu outro dia, aqui em casa. Eu tinha comprado para mim, depois eu dei de presente para minha mãe, depois eu vim morar aqui com ela de novo. Sabe aquelas panelas de pressão elétrica? Mas eu não tinha usado ainda. E aí eu acabei dando para ela, eu fiquei um ano praticamente fora. A panela estava novinha. Falei assim, mãe, por que você não usou a panela? Ah, não sei o que lá. Aí eu percebi que falei, ela não usou porque ela está com medo. Porque é medo, gente. Quando a coisa é nova, alguma situação nova, a gente tem um medinho. A gente tem medo de aprender. Aquilo que eu falei para você, a gente tem medo de aprender. Porque as pessoas, às vezes, têm medo de errar. Já foi corrigido um monte de vezes na época da escola. Então, carrega essas situações nas suas entranhas. Mas daí eu peguei e falei assim, não, eu vou aprender a usar essa panela. Peguei o manual tal, mexi, rompi a primeira barreira, que é a barreira da ignorância. A ignorância, ela não é ruim. É a ausência do conhecimento. Quando eu baixo essa barreira, eu vou para o conhecimento. Mas é um conhecimento raso ainda. E aí eu peguei, aí a gente testou fazer feijão, saiu. Aí eu testei fazer doce de leite com a latinha de... Aí eu pesquisei na internet, vi lá um tutorial, fiz, funcionou. Então, assim, é uma panela de pressão normal, a diferença que ela tem. Então, conforme a gente foi usando, no caso mais ela, ela foi o quê? Diminuindo a barreira de aprendizado, a barreira da ignorância e começando a ter o conhecimento. Até que esses dias atrás, eu não tinha visto ainda como esquentar. Como eu tinha visto só a parte da pressão, eu não vi onde que esquenta, né? Aí ela foi lá, pipi, pipi, pipi. Aí eu falei, tá vendo? Quando a gente rompe a barreira do conhecimento, nada como o tempo e o envolvimento com aquilo. E isso só foi possível porque ela trouxe a panela para o dia a dia dela. Então, ela baixou todas as barreiras da ignorância, aprendeu, e com o tempo ela criou proficiência. Então, hoje, ela sabe fazer isso com maestria. E assim é para tudo. Então, se tem um lugar que a gente pode testar esse conhecimento é na cozinha, né? Uma receita nova, um novo lugar. Então, você percebe que tudo que é novo gera aquele desconforto porque você não tem proficiência ainda. É a primeira vez, você está na ignorância. E a ignorância sempre tem um medinho que é uma barra. Quando você rompe a ignorância, você está no nível do conhecimento. Agora, este conhecimento tornar sabedoria, aí você precisa do tempo, do envolvimento com aquilo. Então, respondendo o título do vídeo. Como que eu faço para facilitar o conhecimento? Se envolvendo o máximo possível com aquilo que você quer aprender. Então, continuando aqui. O processo da informação que inclusive tem a ver com o vídeo anterior, da semana passada, eu expliquei aqui o processo da informação. Se você quiser ver, eu vou deixar até o link aqui neste momento para você acessar. Mas são vídeos anteriores, dois, três vídeos anteriores. Porque você entendendo como o cérebro processa a informação é a mesma situação para processar o conhecimento. Porque a informação está em forma de livro, de onda. Então, a gente capta pelos sentidos, o cérebro processa e cria memórias. A questão muitas vezes é acessar esse conhecimento. Aí você tem que se envolver mais vezes para isso estar gravado dentro de você. Mas o processo, ele é igual, tá? Então, uma coisa que é importante você saber que a mãe da educação é repetição. E por que a mãe da educação é repetição? Porque existem diversos estudos de como que a gente retém o conhecimento. Então, existe uma forma da gente aprender e depois da gente acessar. Então, eu estou dizendo aqui, olha, existe teoria, prática e conhecimento empírico. Você tem o tipo de conhecimento pedagógico, andragógico e utagógico. Existe a curva de aprendizado para você se envolver com esse assunto, se precisar do tempo. Mas você também precisa de repetição, que são as revisões. Esse daqui é a curva do esquecimento do Ebbinghaus. E ele fala, para você reter mais informação, você precisa de repetição com ele. Então, se eu leio um livro, eu não vou absorver 100% aquela informação. No tempo, eu tendo a esquecer. Então, existem algumas coisas que podem acontecer no meio do processo. E é aí que o negócio começa a ficar interessante. Só que depende do tipo de conhecimento que você quer absorver. A leitura de um livro é um conhecimento básico. O desenvolvimento de uma habilidade precisa de um envolvimento maior. Por isso que saber escolher, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu quero aprender a fazer postagens no Instagram. Um exemplo. Eu não tenho esse conhecimento, eu quero ter esse conhecimento. Só que eu vou resolver isso lendo um livro? Não. Eu vou precisar praticar. Então, não adianta eu querer comprar um livro para resolver isso. O livro, ele pode ser uma forma de introduzir esse assunto na minha vida. Mas uma hora, eu vou ter que colocar a mão na massa. Então, eu preciso da teoria e da prática. Por isso que aprender a escolher cursos é importante. Por quê? Você vai acessar aquela informação para onde na sua vida. Às vezes, você não está precisando de um curso, você precisa de um workshop, que daí são propósitos que vão fazer você colocar a mão na massa. Às vezes, você precisa de um treinamento e não de um curso, porque daí o treinamento tem uma carga horária específica para você desenvolver uma habilidade, percebe? Então, dependendo a forma, ou melhor, o que você precisa aprender, muda a forma de aquisição de aprendizado. E isso é muito importante, porque oferta você vai ter. A questão é, você sabe escolher o que é melhor para você? Então, por exemplo, na segurança do trabalho, é muito comum existir uma legislação que são as normas regulamentadoras, que tem diversos, o que? Treinamentos são obrigatórios por legislação e com carga horária pré-definida. Eles falam assim, ó, você pode dar mais carga horária, mas no mínimo, para essa temática, tem que considerar X hora prática, X hora teórica. Então, isso tem legislação, porque já se sabe que para você ter proficiência com aquele assunto, você precisa de uma carga horária X para adquirir aquele conhecimento. E vira e mexe tem o que? esqueci agora a palavra, que é quando a gente faz o treinamento de novo, reciclagem, reciclagem. Então, perceba, tudo vai depender que tipo de conhecimento você precisa adquirir, mas a lógica é a mesma, tá? Então, vamos imaginar aqui, esse aqui é um livro que chama A Guerra da Arte do Steven Pressfield, que foi, inclusive, indicado pela professora Lucelena Galvão. Ah, tá, peguei o livro, que pode ser físico, pode ser digital, gente, a informação, é a informação. E aí, eu li o livro. Quanto que eu absorvi desse livro? E para ter essa ideia de quanto que a gente absorve, tem aqui a pirâmide do William Glasser. Essa pirâmide, ele dá uma ideia de que tipo assim, olha, para um aprendizado ativo, quando a gente lê, a gente absorve uma média de 10% daquele aprendizado. Se a gente ouve aquilo depois, principalmente com repetição, 20%. Quando eu observo, né, observo o meu meio, que é o empírico em si, eu começo a absorver mais. Então, eu posso usar a pirâmide do William Glasser para ser uma camada de aprendizado. Então, por exemplo, o livro, eu iria ler, mas eu posso fazer uma pesquisa para ver o que é uma entrevista com o William Glasser ou com o Stephen Pressfield, porque eu quero ouvi-lo. Mas eu também posso ver um documentário com ele. Perceba que você pode usar a própria pirâmide para ir mergulhando num conhecimento, às vezes com um livro, tá? Quando vemos e ouvimos, a gente absorve muito mais. Aí aqui, inclusive, a pedagogia, aqui você está no nível otagogia, você é professor de si mesmo. Quando você vem para esse 50%, você está com alguém, porque a pedagogia, querendo ou não, o facilitador, ele facilita a diminuição da curva de aprendizado. Então, aqui você levaria às vezes mais tempo para ter aquela profeciência, enquanto alguém já tenha caminhado, já economiza seu tempo. Por isso que mentorias ajudam muito a diminuir a curva de aprendizado, tá? Mas existe um aprendizado, na verdade, aqui está invertido, esse aprendizado passivo, é essa parte aqui. O aprendizado ativo é quando a gente discute, quando fazemos, se grava, está errado, só nessa troca aqui, tá? Quando fazemos, coloca a mão na massa e quando ensinamos é o ápice, porque você só consegue ensinar alguém se você aprendeu, né? Então, você pode usar a pirâmide de William Glasser para aprimorar o seu aprendizado. Então, o que eu faria, por exemplo, na eutagogia, com esse assunto, peguei lá o livro. Primeiro, eu vou ler o livro. Li o livro, aprendizado lá 10%. Aí, eu normalmente faço pesquisa sobre o assunto. Então, por exemplo, quem é Steve Pressfield? Aí, eu vou lá e vou no Google para eu ver a carinha dele. Ah, essa pessoa. Conforme eu vou lendo, eu já vou, o quê? Pesquisando coisas que eu não sei. Então, se eu não sei uma palavra, eu pesquiso. Então, conforme eu vou lendo um livro, eu vou estudando o livro. Isso é o que eu faço, tá? Consequentemente, eu estou criando um resumo. Se eu estou criando um resumo, aí eu tenho a gestão do conhecimento no nosso sistema de gestão, depois eu posso revisar esse assunto quando eu bem entender. Aí, numa próxima, eu já vou retendo, por quê? Às vezes, na primeira passada, você coloca muita coisa, na segunda passada, você enxuga. Então, se você ler esse livro, por exemplo, esse ano, daqui dois anos você lê, você vai perceber que você não captou informações naquela primeira leitura. Por isso, é importante fazer um resumo. Mas, fazer um resumo num lugar que você acesse também de forma rápida, né? Agora, se eu for para a pedagogia, eu já participaria de um grupo de estudos. Então, eu posso pesquisar no Google pessoas que gostam do Steve Pressfield, ver se tem grupo de estudos, se ele tem mais livros, daqui a pouco eu vou querer ler toda a coleção. Perceba que eu começo, como que eu posso dizer, navegar, né? Entre um patamar e outro. Então, sim, eu posso usar autagogia, depois eu posso ir para pedagogia, continuar o aprendizado, e eu posso ir para andragogia. Por exemplo, comprei ferramentas sobre o livro, eu já li livro, que foi indicado, por exemplo, um tipo de relógio lá específico. Aí, eu dei uma pesquisada e falei, nossa, interessante, mas eu não compraria no momento, mas foi interessante. Tem livro que às vezes tem códigos QR Code para você assistir vídeos, como o livro Gestão do Amanhã, a Gestão do Amanhã do Sandro, agora não vou lembrar do outro autor, Sandro Magaldi, se eu não me engano, eles têm QR Code, que você lê, né? No livro e tal, e links que você assiste a reportagem de cada capítulo. Então, olha só, eles usam já uma interação da leitura para o vídeo, porque você está lendo e você está ouvindo e vendo aquela pessoa específica. Às vezes, você pode fazer uma entrevista com o autor. A professora Lucelena Galvão, da Nova Acrópole, ela fez uma entrevista com o Steve Pressfield. Então, você percebe que, olha, como é que eu sei da Lucelena? Porque primeiro que foi ela que indicou. Aí, tendo ela como referência, eu vou ouvi-la. Aí, eu vi a reportagem dela com ele. Olha, então, assim, praticamente você sabe quem é o autor e a essência do livro dá muito mais vida. Perceba que é um livro. Agora, imagina você fazendo isso com todas as leituras que você faz, as pesquisas que você faz, um filme que você assiste. é questão de desenvolver a habilidade do aprender. Aprender, ele não é passivo, ele é ativo. Só que, gente, aprender sempre vai precisar do tempo. Você precisa se dedicar, você precisa querer aprender. Eu amo fazer isso, eu amo ler um livro, aprender, ver um filme, eu fico, nossa, olha que legal, vou ver o ator, quero ver como é que os atores estão, porque isso é de mim. E isso faz com que o Absorvo eu tenha uma intimidade com aquele assunto. Certamente que com alguns assuntos a gente tem mais intimidades do que outros, mas aquilo fica muito mais vivo em mim do que às vezes só para outra pessoa. Compreende? E aí eu uso o Market Hunt, que é o nosso sistema de gestão empresarial. E por que eu uso o sistema? Porque todo aprendizado é válido, inclusive para os negócios. E nele eu criei uma gestão do conhecimento, que eu vou mostrar um pouquinho aqui a carinha para vocês, porque pelo seguinte, deixa eu só entrar aqui, acho que vai estar aqui mesmo, só que tem que dar ESC, isso mesmo. Então aqui, por exemplo, é a gestão do conhecimento no Market Hunt. Isso daqui é só de 2024, tem 39 registros. Aí eu quero pegar aqui só os livros que eu li, vou pegar aqui o livro, vou pegar exatamente do A Guerra da Arte, está vendo? Que eu já tinha lido, aí aqui em amarelo é tudo que está em andamento, o que está azul eu ainda quero ver, e o que está verde eu já li. Aí eu vou abrir, por exemplo, aqui a Guerra da Arte. E é assim, o que eu faço? Aqui conforme eu vou lendo o livro, por isso que eu gosto de ler muito o livro em PDF, porque hoje eu vou copiando e fazendo um resumo, tá? Basicamente eu peguei vários trechos, vários, porque realmente o livro estava bem interessante. Mas numa segunda olhada, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um resumo desse resumo. Aí eu vou colocar o link da entrevista, eu vou melhorando ele, porque eu vou me envolvendo com o assunto novamente. Eu coloquei bastante coisa mesmo, tá vendo? Então, é isso que é a gestão do conhecimento, você fazer um resumo, você poder se envolver mais. Agora, deixa eu pegar uma outra temática, deixa eu pegar tudo que eu já li, deixa eu ver. O Mundo Depois de Nós, Obrigado pela Marta, Inteligência Espiritual, Quando a Nishorou. Vou pegar o Nudge, que eu acho que tem uns links. O Bear, que é uma série, tá vendo? Camaleões, repertório com o Rodadolfo, tá, vamos colocar aqui. Então, por exemplo, o Nudge é um livro, né? E aí eu coloquei aqui, eu fiz um resumo, fui pegando alguns pontos, e aí tem algumas partes que eu coloquei alguns links, porque daí se eu ver a referência daquele assunto, tá vendo? Eu vou colocando da onde eu peguei. Isso faz com que eu ganhe tempo amanhã e depois na hora de pesquisar novamente. Então, isso é a gestão do conhecimento que no caso já existe dentro do nosso sistema de gestão. Por que, gente? Principalmente se é empreendedor. O seu capital intelectual, ele pode ser gerenciável. Então, o seu conhecimento, que é a quinta disciplina do Peter Senge, significa você ter gestão com o seu aprendizado. Para você, tudo aquilo que você está aprendendo, você conseguir acessar, acessar de uma melhor maneira. Ah, o espinho, tá vendo? Tem coisa? Então, o segredo do conhecimento é você acessar o conhecimento de uma forma que você possa repetir aquilo que está em você. E mesmo que você esqueça, você não é um lugar de depósito do aprendizado. Mas o fato de você viver aquilo, você fala, você pode não lembrar o que estava escrito, mas você pode acessar. E o segredo para ajudar a memória é saber acessar. Tipo, putz, não sei onde está aquela informação e aí é onde você vai pesquisar. Então, enfim, fica a dica hashtag. A gente tem aí os nossos clientes que estão avançando cada vez mais e é isso, fazer a gestão do conhecimento facilita a jornada. Então, como aprender com mais facilidade? Primeiro, entendendo que existe todo um processo para você aprender. mas basicamente é romper a barreira da curva de aprendizado. Com o tempo, as coisas vão ficando mais fáceis, mas você precisa se envolver com aquilo. Aliás, a etimologia do termo desenvolvimento significa você desagarrar daquilo que você está para, ou seja, se desenvolve, solta do envolvimento para você poder se envolver com um novo conhecimento. E é isso, se eu conseguir trazer um entendimento, uma consciência para você está pronto para fazer novas escolhas aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.